É nessa propriedade rural, em meio à plantação de tomate e outros cultivos do município de Canaã, que a Isabela vive a realização de um sonho, junto com o marido, Carlos Elter. Desde pequena, eu fui criada aqui com os meus pais. Meus pais são produtores de café, desde sempre. Já convivia com essa plantação, em meio à natureza. Mesmo com o desejo de ficar, ela atendeu ao pedido dos pais que sempre prezaram pela educação e foi estudar em Juiz de Fora. Eu estudei física na UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. E depois que eu me formei, eu senti essa necessidade de voltar para cá. No começo não foi fácil para os meus pais de ver uma filha formada, mas voltando aqui para a roça, para trabalhar com as plantações, com os bichos. Então não foi fácil para eles. A produção de tomate em Canaã é recente. Começou há dois anos e meio com a Isabela e o Carlos Elter. Hoje, a cidade tem 14 produtores do fruto. Primeiro, o casal plantou o tomate grape e depois passou para o normal. Por ano, são vendidas 100 toneladas de tomate. Em uma estufa como essa, de 1.600 metros quadrados, tem cerca de 4 mil pés hidropônicos, ou seja, que não tem contato direto com o solo. O ambiente é climatizado para garantir o controle de pragas e também a qualidade da planta e do fruto. Do plantio até a colheita, são cerca de 100 dias. A gente começa antes na preparação do solo, fazendo análise do solo, para fazer a adubação de prantio. Depois que a gente transplanta o tomate, com 20 dias, a gente já começa com a festa de irrigação, que aí toda semana a gente vai de acordo com a necessidade da planta. Cada época vai um tipo de adubo, até no final da safra, quando começa a colheita, aumenta um, diminui outro. E na plantação ainda tem um controle biológico. Dentro desse pacotinho laranja, nascem larvas, que acabam com as pragas que aparecem nos pés. Esse recurso evita o uso de veneno. O objetivo é chegar no tomate orgânico. Começou a plantar tomate e era muito veneno, muito veneno. Não é isso que a gente quer para a gente. A gente, vamos correr atrás, vamos mudar. E devagar a gente está conseguindo. A gente já começou, entrou com o controle biológico, com dois tipos de controle, que é o tricograma e o crisopídeo. E estamos correndo atrás de cada vez melhorar. Chegar ao ponto de a gente conseguir fazer um produto orgânico. Antes de começar a plantar tomate, a Isabela procurou a EMATER para entender as condições do solo. A Alessandra foi a responsável pela orientação. A orientação técnica, para eles poderem adubar a terra de acordo com o que é o melhor plantio para aquela área. A EMATER vem atuando junto ao pessoal aqui do município na questão da sucessão familiar. Porque aqui se preza muita educação, então os pais mandam os filhos para estudar fora e querem que eles fiquem por lá. Mas nós da EMATER estamos trabalhando na questão da sucessão familiar, que eles estudem e retornem para as propriedades para gerir a propriedade da família. Eu me sinto realizada. Poder estar perto deles todos os dias, conviver com eles. Plantando e colhendo é tão bom, é tão gostoso de poder produzir um produto mais sustentável, pensando no bem do planeta, no bem de quem vai comer. Isso é tão gratificante, sabe?